Fala galera, nesse vídeo eu quero conversar sobre as montarias vermelhas e as montarias vermelhas aras. Isso porque eu quero explicar se vale a pena ou não fazer um investimento nesse tipo de montaria. E aqui eu tenho um exemplo de uma montaria que eu acabei de adquirir a montaria vermelha e também do material necessário para fazer o avanço dessa montaria. Então vamos começar porque são vários detalhes. Começando galera nós temos o estábulo e ele fica aqui, esta quarta aba na nossa interface de moda. E aqui nesta interface específica nós podemos ver e as montarias vermelhas elas têm uma efetividade atrelada de 25% enquanto as montarias amarelas elas têm uma efetividade de 5% ou 10% caso você consiga avançá-las. Fora isso, as montarias amarelas elas não permitem a ativação das linhas do mais 12, mais 15 e mais 18 das nossas cartas que estão aqui nestes slots. Mas as montarias vermelhas, cada uma delas que você coloca na modalidade rara, elas vão ativar os atributos desta carta que você acabou de colocar aqui nas linhas que eu mencionei anteriormente. Fora isso, as montarias vermelhas e as montarias raras elas vão dar um bônus de conjunto. Como que isso funciona? Quanto mais montarias vermelhas e mais montarias raras você tiver na sua conta, maior será o bônus que você receberá. Por exemplo, se eu ativar 9 montarias vermelhas, no meu caso eu já tenho 8, quando eu ativar 9 eu estarei ganhando 600 pontos de ataque, 3% de ataque, 600 pontos de defesa, mais 5% de defesa, 15% de dano contra todas as classes e 40 mil pontos de HP, certo? Então, todas as vezes que você adiciona uma montaria vermelha, você vai aumentar um pouco destes atributos. Lembrando, você consegue montarias vermelhas de forma gratuita, sem pagar dinheiro de verdade, caso as pessoas que estão investindo no evento dos dados, coloque na loja para vender uma montaria completa ou fragmentos desta montaria. Quando você avança uma montaria para modalidade rara, aí os atributos que você vai ganhar são os seguintes. Ao ter 8 montarias raras, você vai ganhar 10% de dano, 15% de HP, 4% de redução de dano, 10% de redução de dano de todas as classes, 2% de bônus de coerção e 3% de indomitável. Como funciona então este avanço? Você vai precisar de um item que se chama Holestar Emblem. E este item você consegue apenas em eventos pagos. Não é possível conseguir este item até o momento de forma gratuita. Então, por exemplo, aqui eu tenho esta nova montaria dos dados, que eu vou fazer o avanço dela. Então, vocês verão que além dela mudar a aparência, ela também vai me proporcionar ter uma montaria avançada a esta. Então, olhem só, eu avancei esta montaria e agora quando eu venho aqui na minha página do meu estábulo, eu consigo fazer este avanço, aumentando então para o nível 8, o meu estágio aqui de montarias avançadas. E vejam que no nível 9 eu vou ganhar 1% a mais de bônus de coerção e também de indomitável. Agora, como também tenho esta montaria vermelha, eu vou fazer o avanço aqui e vocês verão que no nível 10 eu vou ganhar mais 300 pontos de ataque. Toda vez intercala entre atributos flats ou algum atributo de porcentagem, certo? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido como funciona esta mecânica. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu! Música Música Música